Música Iranduba, um pai e dois filhos foram presos suspeitos de envolvimento em um esquema de venda ilegal de terras. Três pessoas da mesma família foram presas no sábado durante a operação duas caras da polícia civil de Iranduba. A Dilson Silva, conhecido como Pinguelão, foi preso em flagrante com o pai e o irmão. Na casa deles foram encontrados duas espingardas calibre 20, coletes balísticos e cartuchos de munições. De acordo com a polícia, a Dilson é acusada da venda ilegal de terrenos e também dos crimes de tráfico e porte ilegal de armas. Os acusados permanecem presos na 31ª Delegacia Interativa de Iranduba. Uma família ficou ferida ontem durante um acidente com uma lancha que pegou fogo no Tarumã. O repórter Diego Cativo traz os detalhes. É isso mesmo, o acidente aconteceu no Tarumã, no Rio Negro. Segundo a Marinha do Brasil, sete pessoas de uma mesma família estavam na lancha e seis delas ficaram feridas, entre elas duas crianças que tiveram queimaduras de 1º e 2º graus e uma mulher que teve um ferimento na perna. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. De acordo com o comando do 9º Distrito Naval, as vítimas foram socorridas por embarcações que estavam próximas do acidente. E a equipe de inspeção naval da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental esteve no local e um inquérito administrativo sobre fatos de navegação vai ser aberto para saber as causas do acidente. Eu volto com você aí no estúdio. A procura pelo gás natural aumentou 200% nos postos da capital, mas ainda são poucos os carros já convertidos. Quem já utiliza o gás natural veicular não se arrepende da conversão. Fiz uma viagem para o presidente Figueiredo, gastei 30 reais, no que eu gastava 100 para ir e voltar. Fui e voltei sem nenhum problema e até hoje coloco, não me arrependi de ter colocado o GNV. Em comparação com o preço da gasolina, que hoje custa em média 3,49 reais na maioria dos postos aqui de Manaus, quem já tem o carro convertido para abastecer com gás natural tem uma economia de 60%. Segundo os proprietários das oficinas especializadas, a procura pela conversão aumentou em até 200% nos últimos seis meses. Se alguém realmente vai colocar gás é por questão de economia. Então o primeiro passo é a parte da economia. O segundo passo que o GNV traz é que ele aumenta a vida útil do motor, porque ele não contém umidade e ele queima praticamente quase 95%. O investimento na conversão custa em média 4 mil reais, mas a oferta do gás como combustível ainda é pequena, segundo os consumidores. Hoje, seis postos fazem esse abastecimento em Manaus. Nós gostaríamos que tivesse posto, porque a gente roda muito, no meu caso aqui eu chego a abastecer três vezes a quatro vezes por dia. E a gente tem que vir para esse posto, que muitas vezes está aqui fazendo fila dupla e interditando o trânsito na Constantino Nery. Para a companhia que administra o sistema de gás, a Cigás, a demanda ainda é considerada baixa. São aproximadamente 1.800 carros convertidos, o que para donos de postos não cobre o investimento necessário. O investimento para fazer o posto a gás natural é muito alto, é acima de um milhão de reais. E a manutenção mensal das máquinas, porque as máquinas são compressores, movida a eletricidade, e o custo elétrico, o custo de manutenção também é muito elevado. Hoje, há um incentivo do governo para quem quer fazer a conversão do motor. A companhia de gás paga mil reais do serviço. O que é dado após essa conversão e a troca dos documentos. E nós podemos dizer que a população está aderindo e esperamos que mais condutores nos procurem ou procurem as convertedoras. A seguir, número de arrombamentos a caixas eletrônicos aumenta na capital. E mais, Nacional vence o Vilhena em casa e lidera o grupo 1 da série D do Campeonato Brasileiro. Nós voltamos já. Música